Música 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 Aí jeitão carpir, ó As duas Valeu, é nóis Aí, ó Duas cavalos, hein Isso aqui vai lá pro Grupo Jeitão Caipira de Garça Aê Gravando Aí, ó 36 quilos O tamanho da cavala Monstra Essa aqui vai pra cometiva lá de Garça Lá Jeitão Caipira É nóis, Juninho, valeu Aqui, ó O brinquedinho Hahahaha Ó Parou? Não, não Aí, ó Essa aqui vai lá pro Josmar Na casa de pesca Traia de pesca É nóis, valeu Vamos surtar o bebê Peraí Peraí Nossa, é que imagem É nóis, hein? Peraí A rapaziada aí, ó Juninho, Diogo E o Rodrigão lá na ponta Ah, Rodrigão Isso aí Como é que vai pra virar Pra somar o meu povo Aí, ó Juninho Juninho, é nóis, hein? Valeu A capirarara não tem jeito É nóis, cara Não, o duro é que ela passou Já cansou? Já cansou? Já cansou? Tô falando, vai ter que entrar aqui, ó Tem um cano aí Agora que ela chegar na beirada Talvez ela... Ou seja, tá arremessando mais no meio ou mais nas beiradas aqui? Nas beiradas Tá vindo? Não, vai ter Tem para virar caindo Estou falando, assim, ó Acabou Boa gente É, quem distraiu Eu vou falar, não é? Não, não é? É esse cano que tá fazendo limpeza daí, né? Se ela correr pra cima é melhor pra mim, se ela correr pra baixo, ela é melhor, entendeu? Ela tá boa. E ela não tá muito longe, né? Ela tá ali, ela tá por baixo. Força! Tá pertinho aqui agora. Ela não tá muito cansada, não. Hum, vai no cano de novo. Hum, meu Deus! Se vir, ninguém mandou você vir. Nossa, velho! Parece um saluado! A balancinha também. A balancinha também. A balancinha também. Deixa eu ficar meio longe, tô tomando uma lapada dessa vara, hein? Espera aí, deixa eu pegar aí. A balancinha também. Nossa senhora! Vai dar uns quarenta. Vai dar uns quarenta e dois. Vai dar uns quarenta e dois. Vai dar uns quarenta e dois. Aí, ó. O que não cabe na bota, velho? Não cabe não no negócio. Fizia de pé. Nossa! Tira uma mais perto, que pega ela inteira, tira uma de lado, deixa eu pegar a boca dela Tira uma deitada, vem mais perto, vem mais perto Falta na sua cara Bota pra boca Passando bigói na sua boca Vem mais perto Abaixi foto pra arrebentar, como um fotógrafo Pera aí Aqui dá pra ir mais dessa aí Ó Tira que se isso atrai a meta Na água Batei a flota aqui depois Filma, filma Mas não fica perto pra filmar Mas não fica perto pra filmar Aperta ali pra ir Tá filmando Aí ó Ó o tamanzinho Quarenta quilo e meio Põe na água Aí ó a soltura da bíblia Valeu Valeu Ei Sistema é bruto, fi Que porra Não tem tempo de pular Olha ela vindo lá E aí E aí filho Fica no bico Fica no bico Olha Fica no bico Ó Gosta de mato, é? E você quebra o bico Ó o tamanzinho Olha o tamanzinho Olha o tamanzinho Morta 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 lá pra trás A nossa mãe Aí Renan, fala alguma coisa aí É nóis, toma lá Tá aí ó, primeiro do dia Aqui ó Que tamanho Criança Ó Ah 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 Olha isso aqui Eu e o parceiro Elton Mostra a cara aí Elton Hoje tá sendo top, é nóis Olha só Ó Ó a boquinha da menina. Pirona. É nóis. Aqui ó. Pra fechar a pesca ó. Tamanho da cavata. Bicha bruta hein. Vamos lá sortar o trem. Bicha bruta. Mais outra pira hein. Valeu galera. Aí galera ó. Tamanho da pira. Aqui vai lá pro grupo. Jeitão caipira de garça. Casa mistura fina. Venda seca. Par recaídas. E é nóis. A mãe da cavata. E vai pra botas up horse também de garça. Valeu. E é nóis, tá? Ó. E vai lá. E aí É muito fácil a minha vida. É muito fácil a minha vida. É muito fácil a minha vida. É muito fácil. É muito fácil a minha vida. É muito fácil a minha vida. É muito fácil a minha vida. É nóis. Valeu. Vai. 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 Não. Na. Traeira. Agora. a A Pega com a mão mesmo. Melhor que a outra. Já era. Rapaz, ela fez um trompé na flor da água lá. Está meio entramado, né? É a pira? É? Não manda o braço, não, para ver. Mas caiu logo no... Saiu no trator. Aí tem outro trator lá de fora. Tá vamo, mano. Tá vamo lá. Tá vamo lá. Ui! É que lá passa nunca embora assim. Vai. Dá pra pegar tudo lá. Aqui eu nem vou pescar pra uma de novo. Eu tenho que deixar lá e pegar uma pelo menos, Renan. Você é muito forjado. Olha aí. Olha aí que força. Ah, ele deu uns 20 quilos já. Que? Fica muito perto. Nossa, pra cá. Nossa, pra cá é. Vai cair, vai cair. Pegou no rabo. Ah, cavalo. Aí, ó. Meta comprida. É nóis, é gato. Fisca, tornelas. Vai, cabrinha. Aí, rapaziada. Na madruga. Mais uma. Monstra aí, ó. 29 quilinhos. Top demais. Aí, ó. O dublêzinho. Duas cavalas. Aqui, ó, galera. Tamanho aí, ó. Dublê. Dublê de pira. Olha o tamanho das bichas, velho. Brincadeira, cara. É mole? Vamos lá agora. Tentar soltar, né? Aí, ó. Pirarara. Vou mandar lá pro meu amigo. Renato Paterline. Da casa Paterline de pesca lá de Pirajui. Aí sim. Grande abraço, hein. Falou. É nóis. Vai. Aí, estombalato, ó. Faz uma fira, pai. Coleção. Tirou com o celular deitado. E aí, ó. On, прот. E aí, ó. Ó, vai. Uh, dois. Mais uma, hein pessoal? Pira! E aí E aí Olha a cor Fecha a boca não E aí E aí E aí E aí Oi Oi E aí 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 Olha o Pirinha Pra começar Top hein Renan Parabéns Renan E tem mais Bonita Show de bola Renan Valeu Legenda Adriana Zanotto